O motorista bêbado pode perder o direito de dirigir por até dois anos, mesmo com a lei seca, ainda há muitos condutores que temem pegar o volante depois de beber. A Delegacia de Trânsito traçou o raio-x da embriaguez ao volante em Goiânia. Este ano, a DICT registrou 323 ocorrências por essa infração gravíssima. O maior número de flagrantes aconteceu nos sábados e domingos, entre as 8 horas da noite e as 4 horas da madrugada. A maioria dos motoristas bêbados tem entre 26 e 45 anos e foram responsáveis por quase 70% das ocorrências registradas em grande parte no setor sul, Jardim América e, quem diria, nas BR-060 e 153. Acreditamos que por ser no período noturno e pelas pessoas estarem se locomovendo de um lugar ao outro, ou em razão de shows, bares, em direção às suas residências após ingerir bebida alcoólica. E ontem a justiça condenou a primeira pessoa este ano por morte em acidente de trânsito motivada por embriaguez. Edmar Marinho da Silva foi condenado a três anos de detenção por homicídio culposo. No dia 13 de agosto do ano passado, ele atropelou e matou o vigilante Alberto Divino de Souza, na marginal Botafogo. Edmar da Silva dirigia sob a influência de álcool na contramão, quando atropelou e matou o vigilante. A lei seca já é dura contra quem bebe e dirige e vai ficar ainda mais rígida. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que suspende por até dois anos o direito de dirigir do motorista bêbado e aumenta em até dez vezes o valor das multas de pelo menos seis infrações. O valor da multa para quem pratica racha ou dirige com habilitação caçada, por exemplo, vai subir de R$ 957 para R$ 1.915. E o motorista ainda poderá perder o direito de dirigir por até dois anos e ter o veículo apreendido. O endurecimento das penas é bem visto pelos motoristas que ouvimos nesta reportagem. É bom que tira esse pessoal infrator das ruas com ele, porque isso aí causa o perigo, a maior parte do acidente é causado por isso. Eles não respeitam o trânsito, né? E eu acho que se doer no bolso vão respeitar.